Música 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 Eu quero abelha Entender Na abelha mesmo, não tem farela nenhuma. Na abelha mesmo. Agora eu vou levar aqui a grama, né, para começar a plantar o que está lá, né. Vamos aqui. Deixa eu filmar. 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 O tamanho é, Shakfei? Eita, vai ficar bonito quando a gente vem até aqui. Não tem uma bicha de segurar? Uuuu, acaba. Ainda quer ser digitar? Vamos cortar isso aqui. Vamos jogar o pão aqui. Vamos tirar isso aqui. Vocês estão na frente? Será que eles estão aqui? Eu vou dar um berry porque é um almoço. Essa é a cabelinha. Ainda vamos ter que encontrar. Tchau. Tchau. Obrigado. Olha o tanto que foi. Faltando agora só um pedacinho para terminar aí a graminha, né? Olha só um pouquinho no carrinho aqui. A engenheira já está aguando aí. Olha aí como é que ficou aqui atrás. As plantinhas verdinhas. Aí vai plantar ali feijão, ali do outro lado vai ser uva. Ficou tudo prontinho. Falta só aquele ladinho ali, aquele pedacinho ali. Ficou tudo prontinho. Ficou tudo prontinho. Ficou boa noite. Ficou boa noite. Certo? Ficou boa noite. Ficou boa noite. Ficou boa noite. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Aí tava quase seca ali. Acho que ela vai ficar verdinha ainda mais na frente. Vai botar um jarro ali naquelas pedras ali. Aqui ficou... Tamanho da... Ficou show, viu? Tudo verdinho aqui. Começou a aguar ali, ó. Tá na frente aí, ó. Tamanho da... Legenda por Sônia Ruberti